Já dizia o poeta Robição O silêncio traz sabedoria Um sábio que muito fala fica tolo E o tolo em silêncio fica sábio Solta o tamborzão, aê compadre E aí meninas, e aí pretinha Fica de quatro e olha por cima do ombro Que assim eu me apaixono, mulher E caramba Isso é bailão do Robição Toda mulher gosta de frutaria Se não faz, ela imagina Eu por baixo, ela por cima Por baixo, ela por cima Toda mulher gosta de frutaria Se não faz, ela imagina Eu por baixo, ela por cima Eu por baixo, ela... Toma na Checa, na Checa, na Checa, na Checa Na Checa, na Checa, na Checa Depois do McDonald, é tetel direto Toda mulher gosta de putaria, se não faz ela imagina Eu vou baixo lá por cima, eu vou baixo lá por cima Toda mulher gosta de putaria, se não faz ela imagina Eu vou baixo lá por cima, eu vou baixo lá por cima Depois do McDonald, é tetel direto Andi nos teclados! TG Rifas! TG Rifas! Alô Caíque, meu jogador do Vitória! Corrente A dos Joias! Luluzete Spa! Fui na casa da Paulinha, pra dar um sacode Eu sou o Robson, quebrador de cama boxe Olha o barulhinho da cama, olha o barulhinho! Rec, 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 rec Bota baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo Bota atrás, bota na frente Bota atrás, bota na frente Olha o barulhinho da cama Olha o barulhinho Da cama, olha o barulhinho Rek, reek, 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 reek Eu dou ideia pra geral, do patrão ao segurança Bandido não dança, bandido balança 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 Dou ideia pra geral, do patrão ao segurança Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança Sou machucador de ruteiro e vou falar pra tu Sou machucador de útero e bota na fratura Dinida de terra Quer ganhar dinheiro fácil e andar todo arrumado Tem que bagaçar, Tem que bagaçar, Tem que bagaçar o fiado A cueca é Calvin Klein O perfume é Jean Po Chegou o caçador, Chegou o caçador Chegou o caçador DZN Music Base, o moral dos paredões Quer ganhar dinheiro fácil e andar todo arrumado Tem que bagaçar, tem que bagaçar, bagaçar o viado Tem que bagaçar, tem que bagaçar, tem que bagaçar o viado Olha só! Ela me viu foi no dia que eu sou o cara inteligente Parou do meu lado, ficou olhando pro meu pente Viu que eu tava trajado, cabelo raspadinho Com a farda da Lacoste, o bigode e o fininho Foi o coroa que falou que essa mulher é mercenária Na Tcheca, ela é rica, no bumbum é milionária Na Tcheca, mas no bumbum é milionária Na Tcheca, ela é rica, no bumbum é milionária Na Tcheca, ela é rica Ela me viu foi no dia que eu sou o cara inteligente Parou do meu lado, ficou olhando pro meu pente Viu que eu tava trajado, cabelo raspadinho Com a farda da Lacoste, o bigode e o fininho Foi o coroa que falou que essa mulher é mercenária Na Tcheca, ela é rica, no bumbum é milionária Na Tcheca, ela é rica Na Tcheca, ela é rica Ela é milionária Na Tcheca, na Tcheca, na Tcheca Olha só Vai amor, desliza Vai amor, desliza Cai, 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 cai E trava na pica Vai amor, desliza Vai amor, desliza Cai, 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 cai E trava na pica Vai amor, desliza Vai amor, desliza Vai amor, desliza Cai, 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 cai E travar na bica Vai amor desliza Vai amor desliza Cai, 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 cai Trava na bica, trava na bica, trava na bica Trava na bica, trava na bica Só uma sarradinha, namorar não pode Só uma sarradinha, namorar não pode Nosso sentimento é um grupo de pagode Só uma sarradinha, namorar não pode Só uma sarradinha, namorar não pode Nosso sentimento... Rasga com o ladinho! Sarra, 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 sarra Sarra, 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 sarra Só uma sarradinha, na hora não pode Nosso sentimento é um grupo de pagode Só uma sarradinha, na hora não pode Nosso sentimento é um grupo de pagode Só uma sarradinha, na hora não pode Nosso sentimento é um grupo de pagode Só uma sarradinha, na hora não pode Nosso sentimento é um grupo de pagode Um abraço aqui pro meu jogador, Kaique do Vitória Cadê a galera da Revoada? Vai na Revoada, na Revoada 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 Geral cantando, cantando, olha só Ela fica de quatro, ela fica de quatro Eu tiro a camisinha do boneco e encaixo Ela fica de quatro, ela fica de quatro Eu tiro a camisinha do boneco e encaixo Ela fica, ela fica de quatro, ela fica de quatro Eu tiro a camisinha do brinquedo e encaixo Ela fica de quatro, ela fica de quatro Eu tiro a camisinha do brinquedo e encaixo Transar sem camisinha é muito mais gostoso Bacia... 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 Ela fica de 4 Ela fica de 4 Eu tiro a camisinha do brinquedo E encaixa Ela fica de 4 Ela fica de 4 Eu tiro a camisinha do brinquedo E encaixa Ela fica de 4 Ela fica de quatro Eu tiro a camisinha do brinquedo E encaixo Ela fica de quatro Ela fica de quatro Eu tiro a camisinha do brinquedo E encaixo Transar sem camisinha é muito mais gostoso Bota baixinho, baixinho, baixinho Ela não quer trabalhador, só quer estelionatário Que banha ela e passa o cartão clonado Que banha ela e passa o cartão clonado Ela não quer trabalhador, só quer estelionatário Que banha ela e passa o cartão clonado Que banha ela e passa o cartão clonado Passa, passa, esfrega nela Passa, passa, esfrega Passa, passa, esfrega nela Passa, passa, esfrega Passa a passa e esfrega nela Nela não quer trabalhador Só quer ex-teleonatário Que banha ela e passa o cartão clonado Que banha ela e passa o cartão clonado Ela não quer trabalhador, só quer estelionatário Que banha ela e passa o cartão clonado Que banha ela O passa, passa, esfrega, passa, passa, sarra Ela dança em pé É muito bom ser rico, é muito bom ser rico Vários carros, várias mulheres, várias festas, vários amigos É muito bom ser rico, é muito bom ser rico Vários carros, várias mulheres, várias festas, vários amigos É muito bom ser rico, é muito bom ser rico Vários carros, várias mulheres, várias festas, vários amigos É muito bom ser rico, é muito bom Essa vai especialmente para a minha sinderela Cego, 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 cego Na cabeça do careco Na cabeça do careco Na cabeça do careco Ela tá reclamando do ar-condicionado Bota a calcinha pro lado que ela sente o careca gelado Ela tá reclamando do ar-condicionado Bota a calcinha pro lado que ela sente o careca gelado Essa vai especialmente para a minha sinderela Cego, 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 cego Vai da cabeça do careca, vai, vai, vai Ela ta retomando o ar condicionado Mota a calcinha pro lado e ela sente o careca gelado Ela ta retomando o ar condicionado Mota a calcinha pro lado e ela sente o careca gelado Essa vai especialmente para a minha sidereta Certo, 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 certo Na cabeça do careca Certo, certo, certo Vai na cabeça do careca Certo, certo, certo Na cabeça do careca Certo, certo, certo Essa vai especialmente para a minha sidereta DG Rifas DG Rifas A melhor rifa da Bahia Corrente A dos Joias Alô, Bonifácio, meu filho Te dou papo reto, pare de gracinha O ceifador banhou sua vizinha Te dou papo reto, olha a minha rima O ceifador banhou sua prima Te dou papo reto, olha o Instagram O ceifador banhou sua irmã Te dou papo reto, sabe como é O ceifador banhou sua mulher Ele bagaçou, ele bagaçou, ele bagaçou Quebrou no meio e bagaçou Ele bagaçou, ele bagaçou, ele bagaçou Ele bagaçou, bagaçou, bagaçou Quebrou no meio e bagaçou Ele bagaçou, ele bagaçou, ele bagaçou Ele na cabeça Esse aqui Te dou papo reto, pare de gracinha O ceifador banhou sua vizinha Te dou papo reto, olha a minha rima O ceifador banhou sua prima Te dou papo reto, vem do Instagram O ceifador banhou sua irmã Te dou papo reto, sabe como é O ceifador banhou sua mulher Ele bagaçou, ele bagaçou, ele bagaçou Ele bagaçou, ele bagaçou Quebrou no meio e bagaçou Ele bagaçou, ele bagaçou Ele bagaçou, ele bagaçou Ele bagaçou, ele bagaçou Ele bagaçou, ele bagaçou Quebrou no meio e bagaçou Ai, 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 ai Isso é Bailão do Romes Um abraço pros Paredões Paredão Transformers Soneca Paredão Começa Paredão Alcione Paredão DZM Music Base O Moral dos Paredões Essa menina que não para de dançar Rola no paredão Quer se balançar Só uma inspirada pra ela se envolver Chama essa migoginha Vai acontecer Inspira o lança O cachorrada vai rolar Inspira o lança O cachorrada vai rolar O Nadal Inspira o lança O cachorrada vai rolar Inspira o lança O cachorrada vai rolar Ande o nosso teclas Corrente A dos Joias TG Rifas Próximos sites Amo meu pagodão Meu pagode é massa Adoro meu pagodão Mundo da música Fapito índio Adelso Pagodão Galera do Gueto Paredão 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 Demolidor Caminhão Ostentação Olha essa menina que não para de dançar Rola no paredão Quer se balançar Só uma inspirada pra ela se envolver Chama essa migoginha Vai acontecer Inspira o lança O cachorrada vai rolar Inspira o lança O cachorrada vai rolar Oh Nadal Inspira o lança O cachorrada vai rolar Inspira o lança O cachorrada vai rolar O cachorrada vai rolar Oh Nadal Oh Nadal Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite O leite quente Toma banho de leite O leite quente Toma banho de leite Você quer leite quente Você quer leite quente Toma na pura cara Toma ja tudo na 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 cara E acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Ô leite quente, toma banho de leite Ô leite quente, toma banho de leite Você quer leite quente, você quer leite quente Já tu na cara, já tu na cara Já tu na cara, já tu na cara Toma já tu na cara, toma já tu na cara Toma já tudo na cara Toma já tudo na cara Valeu galera, obrigado, obrigado, obrigado Mandar um forte abraço pra galera de Cajazeiras A galera da Liberdade tá aí Paripe, Piripiri, Suburbana Pernambués, Massaranduba, Engomadeira Tamo junto hein Mandar um abraço pra os parceiros Gustavo Designer, Churrasquinho da Carreta Restaurante Maria Flor, Leopardo, O Rei do Queijo Corrente A dos Joias Lava Jato do Davi É, Lava Jato do meu parceiro Davi DG Rifas, a melhor rifa da Bahia DG Rifas E meu parceiro que tá presente aí no camarote Kaique do Vitória Aquele abraço irmão, tamo junto Pint tá demais, G tá demais, Boca tá demais, Jimmy tá demais, Robição tá demais, Mirinha tá demais, Apache tá demais, FG tá demais Botela no carro e trepa no banco de Botela no carro e trepa no banco de trás Botela no carro e trepa no banco de trás Botela no carro e trepa no banco de trás Botela no carro e trepa no banco de trás Botela no carro e trepa no banco de trás Virinha tá demais, boca tá demais, Robson tá demais, Fint tá demais, Nandinho tá demais, FG tá demais, G tá demais, Tim tá demais, Bota ela no carro e trepa no banco de trás, Bota ela no carro e trepa no banco de trás, Bota ela no carro e trepa no banco de trás, Agora vai, 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 vai Trepa, 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 trepa Segura a percussão Apresento a vocês Virilão das congas, arrebentando tudo Timinho na guitarra Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o goleiro Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o goleiro Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o goleiro Faz a pose, olha o flash Olha o flash Você pagando o goleiro Faz a pose, olha o flash Oh, faça como da primeira vez Joga pra mim E se para, faça como da primeira vez E se para, faça como da primeira vez E se para, faça como da primeira vez E se para E se para, faça como da primeira vez E se para, faça como da primeira vez E se para, faça como da primeira vez Câmara da cama, eu gosto gelado de morta fechada da pele queimba Câmara da cama, eu gosto gelado de morta fechada da pele queimba Corrido, 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 corrido DZN Music Base, o moral dos paredões Corrido, 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 corrido Câmara da cama, eu gosto gelado de morta fechada da pele queimba Corrido, 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 corrido Do jeito que você gosta Cadê você, amor? Cadê você, amor? Pra me tirar da solidão, solidão O que é que eu faço agora? Pra reconquistar seu coração Se eu errei, me perdoa Quem ama não maltrata, não magoa Eu errei, me perdoa Quero ouvir Amor, não me deixa assim à toa Vem para os meus braços, meu amor Vem ficar comigo, por favor Que você me ama Quero ouvir Que você me ama e quer voltar Coração ferido, machucado, abandonado O meu amor, o cupido que flechou Me deixou eterno, apaixonado Cadê você? Cadê você? Que foi embora Me deixou sozinho Na solidão Que me apagora Cadê você? Que foi embora Me deixou sozinho Na solidão Que me apagora Cadê você? Cadê você, amor? Pra conquistar meu coração Me tirar da solidão Cadê você, amor? Pra me tirar da solidão Conquistar meu coração Cadê você, amor? Cadê você, amor? Cadê você, amor? Só quem é favela levanta a mão Só quem curte baile de favela Dá um grito, aê! O lugar de onde eu venho É um lugar feliz Tem influenciador Cantor e atriz Tem policial E tem professor Aqui tem carteiro Mecânico e doutor Aqui tem gari Motorista e escritor Também tem engenheiro E jogador Aqui tem paradão Com mulheres belas Do que é que eu tô falando É da minha favela Favela Com orgulho e lazer Oportunidade Pra gente vencer Favela Com orgulho e lazer Foi com muita luta Que a gente venceu A favela venceu Ei! E a favela venceu Ei! A favela venceu Ei! A favela venceu Ei! Mesmo com preconceito E com violência Vamos voltar por cima Isso é resiliência Porque aqui o Estado Sempre foi ausente Aqui é Deus por nós E a gente pela gente Para as facções Eu só peço uma trégua Pra vivermos felizes Aqui em nossas favelas Favela Orgulho e lazer Enfrenta a labuda A gente venceu Favela Orgulho e lazer Com dificuldade Que a gente venceu No fim de semana Chega sexta-feira O baile come à vontade A noite inteira Tem várias gatinhas No meio do salão Mexendo a pepita E o popozão E para os amigos Que tão na atividade Que fortalece o baile Deixando a gente à vontade Bota a robição Pra poder tocar Mostra que o pago funk Nunca vai acabar Favela Orgulho e lazer Pra gente vencer Favela Orgulho e lazer Com muita labuda Que a gente venceu A favela venceu Sim, a favela venceu A favela venceu Sim, a favela venceu Favela Oh 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 oh